Abraça o teu corpo querendo Um beijo colher Consigo suspiro o delírio E da vida esqueço O pranto que cai dos meus olhos Meu amor denuncia Me envolve a ternura que julgo Ser muita pra mim Então a mocinha travessa Tornou-se o meu guia Pra melhor dizer eu te amo Nosso amor nunca vai ter fim Quero te dar o mundo em forma de amor Tudo farei para que não sintas uma dor Feliz serás o tanto quanto eu Quero sim, pois sinto imensa euforia Se ao tremular da voz dizias Que tu és minha e eu também sou teu O pranto que cai dos meus olhos Meu amor denuncia Me envolve a ternura que julgo Ser muita pra mim Então a mocinha travessa Tornou-se o meu guia Pra melhor dizer eu te amo Nosso amor Nosso amor nunca vai ter fim Quero te dar o meu guia Quero te dar o mundo em forma de amor Se ao tremular da voz dizias Que tu és minha e eu também sou teu Quero te dar o mundo em forma de amor